Integrante da Comissão Especial de Acompanhamento ao Coronavírus, o vereador Marco Aurélio Filho repercutiu em reunião plenária uma visita feita à Secretaria de Saúde do Recife. Nós estivemos então, senhor presidente, demais vereadores, entregando em mãos ao gerente-geral de articulação da Secretaria de Saúde da cidade do Recife, o doutor Hugo Lapenda, que é um resumo, um encaminhamento de todas essas reuniões que nós fizemos de acompanhamento ao Covid. Este documento, com todos os pontos, inclusive o vereador Herberto Rafael já disponibilizou para a comissão, vai disponibilizar para os outros vereadores. Fica aqui o nosso registro, o nosso agradecimento ao vereador Herberto Rafael pela condução dos trabalhos. Esse foi o primeiro momento dessa composição de todas as reuniões que fizemos. continuaremos atentos e prestando atenção e, lógico, senhor presidente e demais vereadores, atentos às demandas que estão surgindo. É desta forma, dando satisfação ao povo do Recife e buscando soluções efetivas, que eu tenho certeza, senhor presidente, que o Poder Legislativo está fazendo a parte dele. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado.